Taca, 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 t por mim, diz que fui por ali, levando o violão debaixo do braço, em qualquer esquina, em qualquer boutique, é um rito e chove, é motivo, é mais um samba que faz, se quiser saber, se eu volto, te digo que sim, mas só depois que a saudade se afasta de mim, mas só depois que a saudade se afasta de mim. Tenho o violão, cada um acompanha, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a mão trocada como companheira, mas a vontade me rola e meu peito me dá, eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela, Lala, 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 lala